A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 19, que diz assim Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, senão obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos compreender aqui que o Senhor Deus estava dizendo, se eu não tocar, ramandarastuí decanta. Nos egípcios, se eu não tocar no rei do Egito, aleluia, se eu não tocar naquele povo, eles não vão deixar vocês em paz, sarabacantarastuí. Deus está dizendo para alguém, eu estou descendo com justiça, eu estou descendo porque ramandarabacantarastuí dereberrasto. Eu compreendo, aleluia, que se eu não tocar, aleluia, tem gente que não te deixa em paz. Se eu não manifestar o meu poder, se eu não mostrar que você serve a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, ramandarastuí decanta. Não te deixam em paz. Deus está marcando encontro com pessoas, aleluia, que têm se levantado contra a tua vida, que têm se levantado contra a tua história. E a Bíblia diz que em faraó, ele afligia o povo de Deus, mas chegou um tempo que Deus estava marcando encontro com ele. O Senhor me trouxe aqui somente para te dizer uma coisa, deixa eu te falar. Aleluia, Deus está marcando encontro com aquele e aquela que te persegue. Deus está dizendo, eu sou o Senhor que estou marcando este encontro. Eu sou o Senhor, amandarastuí decanta, que vão mostrar o meu poder. Eu não sei quem desvenhor do teu Deus. Quem pensou que ele te esqueceu, que o nosso Deus te abandonou. Quem pensou que o nosso Deus, aleluia, não olhava mais por você. Talvez alguém olhou para você e disse, é desamparada. É desamparada, eu toco, eu faço, eu contei, se Deus não vai me fazer nada. Ou até mesmo pensa que Deus nem é na tua vida. Ramandarastuí decanta, que Deus até não existe. Mas Deus está dizendo para você, eu sou grande. Eu sou poderoso e vi toda afronta. Eu sei que se eu não tocar, ramandarabacanta, pessoas não te deixaram em paz. Eu sei que se eu não mostrar que eu sou na tua vida, vai ter gente que não vai te deixar. É por isso que eu vou começar a mostrar. O Senhor tinha dito, eu vou mostrar para os egípcios. Eu vou mostrar para faraó o meu poder, porque eu entendo, o Senhor diz. Eu compreendo que se não for por mão forte, se eu não mostrar que eu sou grande. Se eu não mostrar para ele que eu sou maior que ele. Ele não vai parar de perseguir o meu povo. Ele não vai deixar o meu povo em paz. Sarabacantarastuí. É por isso que Deus está marcando encontro com inimigos. Porque ele sabe, aleluia, que se ele não mostrar o poder dele, tem gente que não te deixa em paz. Tem gente que se acha mais forte, mais forte até do que Deus. Aleluia, ele se acha forte o suficiente. E Deus está dizendo que ninguém é mais forte do que eu, não. Ei, faraó, eu achava que ela era mais forte. Faraó, eu achava que ela era melhor. Senaquerib, Senaquerib disse, quem é o teu Deus? Ramandarastuí, decanta para Ezequias. Ele disse, quem é o teu Deus? Para que não? Aleluia, para que venha me pedir? Para que eu não venha? Aleluia, invadir esta cidade. Para que eu não venha entrar? Aleluia, na tua terra. Quem é o teu Deus? Ele, aleluia. Arai, decanta, lastuí, daramanai. Ele falou do Deus, aleluia, de Israel. Ele falou do Senhor dos exércitos e Deus tocou em Senaquerib. O mesmo Deus que tocou no Egito, feriu o Egito, feriu o faraó, Ramandaraba, canta. É o mesmo Deus que tocou em Senaquerib e vai tocar naquele ou naquela que tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei quanto tempo de perseguição, mas o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor, que vou mostrar que sou na tua vida. Vou mostrar, aleluia, que eu sou na tua história e que eu sou o Senhor dos exércitos. E que eu velo e guardo, aleluia, aquele, aleluia, velo sobre a minha palavra e guardo aquele que anda no meu mandamento. Você é justo, você anda nos mandamentos do Senhor, você anda nos direcionamentos dEle. E é por isso que Ele está dizendo, eu vou parar essa perseguição com mão forte. Vou mostrar que sou na tua vida. Vamos orar? Deus vai mostrar que é na tua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por esta palavra, Pai, porque o Senhor vai mostrar, Pai. O Senhor está dizendo, eu estou findando a perseguição. Eu estou findando, eu vou repetir para você compreender. Eu estou findando esta perseguição com mão forte. É de uma vez só, é com ramo, raiz e tudo para nunca mais se levantar. Eu sou Deus que vou mostrar que estão pelejando, não é contra você, não é contra mim. Rara e de canta las tui, quem toca em você, diz o Senhor. Está tocando na menina dos olhos dele, é por isso que ele vai paralisar essa perseguição. Ele está dizendo, perseguiu até aqui, afrontou até aqui, caluniou, difumou até aqui, mas daqui em diante sou eu. Raman da raiz de canta las tui, que eu vou tomar as regras dessa situação. Pai, obrigada, Senhor, por mostrar-me, Pai amado, que meu irmão e minha irmã têm um dono, que nós temos um dono, Pai. Obrigada por manifestar o teu poder e fazer justiça, Pai amado. Pelas nossas vidas, continua nos guardando, nos livrando, nos blindando, Pai amado. Repreendendo toda a seta, retaliação, nada inflamado. Obre a contrária, abençoa cada um que está me ouvindo, guarda, cura, livra, liberta, restaura. Abre porta de emprego, fecha a cultura e desfaz todo o mal, Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra, porque as pessoas aqui não têm noção do amor, que o Senhor tem para com ele e com ela, Pai. É por isso, Pai amado, às vezes nós perdemos a noção do teu amor. É por isso que o Senhor, Pai amado, marca encontro, Pai amado, faz justiça, que é para nos mostrar o quanto o Senhor nos ama, Pai, o quanto o Senhor é zeloso pelo teu povo, pela tua palavra. Gratidão pelo teu amor, fica conosco, Pai filho e Espírito Santo. Assim eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço. Como o Senhor mostrou para Moisés e para o povo, meu amado de Israel, que o Senhor era com eles, Pai. O Senhor vai mostrar para o teu povo também que está me ouvindo agora, Pai amado, que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco, fica conosco, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua história. Se prepare para ver o grande anjo de Deus, se prepare para ver a justiça, porque Deus está dizendo, eu, o Senhor, aleluia, mostrarei com mão forte que sou contigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.